Música Debaixo do capô tem um motor V8 4.0 biturbo com 612 cv de potência e incríveis 86.4 kgfm de torno. Música O desempenho desse carro aqui é realmente absurdo, ele vai de 0 a 100 km por hora em apenas 3.4 segundos. Música Quarta marcha, 180, 190 km por hora, quinta marcha, pé cravado, vai com tudo, 240, 250 e acabou a pista. Quinta marcha, 250 km por hora em 900 metros, impressionante. Gente, o desempenho desse carro aqui é brutal. Música E se você ainda não conferiu a primeira matéria com marcha a marcha desse AMG brutal, acessa o nosso canal do YouTube e babe em cada detalhe dele. Vamos agora para o que importa? A fivela o cinto aí e bora ver o quanto esse E63S vira Interlagos. Bora acelerar. Música E vamos lá abrindo a volta rápida no autódromo de Interlagos, José Carlos Passi, pé cravado, 250 e freia forte. Quarta, terceira, segunda marcha, aponta agora no S do Senna, com capricho, agora descarrega a potência. Segunda pé cravado, terceira marcha, 130, 140, quarta marcha, acelerando tudo, contornando o sol. 150, 160, 180 já na saída, impressionante. O que anda essa Mercedes? 230 e freia forte. Quarta, terceira marcha, agora aponta, aponta no lago, escorregando nas quatro. O controle de tração trabalhando forte, 150, quarta marcha, pisando, 160, 170, 180, 190. Aproveita é forte demais a Mecona, freia forte, em quarta, escorregando nas quatro, tá um sabão Interlagos. Agora vai, quarta, terceira, pra fazer o Pirinho, com todo cuidado, tá escorregadio. Mas o controle de tração trabalha forte, é impressionante o quanto acelera o que chama o motor da Mecona. Agora trabalhando, contra esterçando, não pode rodar não. Terceira, quarta, agora freia forte, é o bico de pato, preparando pra junção. Já carregando velocidade, anda demais a Mecona, impressionante o que tem força. Na junção, matando uma marcha, acelerando tudo, quarta marcha, 150, 160 e freia forte de novo. Agora vamos ver como é que chega no final da reta de Interlagos. Interlagos, acelerando tudo na junção, 140, 150, 160, quarta marcha, acelerando tudo, 170, 180, quinta marcha, 190, 200, 210, 220, 230, 240, quase 250 por hora. Impressionante, impressionante, impressionante esse carro do jeito que tá o asfalto em Interlagos. Virar esse tempo é de tirar o chapéu, é uma nave espacial. Mercedes E63 AMG S. Olha, foi uma grande sacada dos caras colocarem o motor do GT-R nesse carro e retrabalhado ainda pra 612 cavalos. Os pipocos, na hora de redução, é impressionante o barulho do motor. O controle desse carro é muito bom e é tão bom que ele não deixa o carro escorregar nas quatro, ele não deixa conseguir uma velocidade maior, principalmente com torno de curva. Mas é principalmente no fator segurança. Essa aqui é uma nave espacial, muito bacana. Valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma